Oh, isso aqui nos anos 90, meu filho, o cara num passate, uma carteira de Malboro, já tava assim, um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, e aí? Morena, cor do desejo, ai teu cheiro em meu lençol, se é seresta, um girassol, seus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, cor do desejo, ai teu cheiro em meus lençóis, Desço pra rua, sinto saudade, oh gata selvagem, eu sou caçador, morena, cor do desejo, ai teu cheiro em meu lençol, Desço pra rua, sinto saudade, oh gata selvagem, eu sou caçador, morena, cor do desejo, ai teu cheiro em meu lençol, Hoje, que a noite está calma, que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando esse ser que te adora, Volta, volta, fica comigo, só mais uma noite, quero estar junto a ti, e volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes, A noite é nossa, e que meu amor pertence a ti, porque, hoje eu quero é paz, quero ternura, em nossas vidas, quero viver, por toda a vida, pensando em ti, Alguém me disse, que tu andas, novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente, Conheço bem, conheço bem, suas promessas, outras ouvi, quais a essa, conheço bem, seu jeito de enganar, eu conheço bem, Pouco me importa, que tu beijes, tantas vezes, e que tu mude, minha paixão, todos os meses, Se vai beijar, como eu beijar, fazer sonhar, como eu sonhei, mas sem ter nunca, amor igual, ao que eu te dei, Vixe Maria Assim ó Há um brilho de faca, onde o amor vier, e ninguém tem um mapa, a alma da mulher Ninguém sai com o coração, sem sangra, ao tentar revelar, um ser maravilhoso, entre a serpente e a estrela Minha banda sobe mais um tom, por favor Toca a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas um peito dormente, espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer, um passar de volta, um semblante de mulher Isso é a cereja mesmo Passar de volta, um semblante Vai Vamos hidratar o fígado, meu povo Mas isso é uma séria estrada Fundo Aventura e Salvador Oh 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 Amém.